A lei de cidadania não diz que você tem que falar italiano, em contrapartido, o decreto de Salvini está falando daquelas pessoas que são cônjuges dos descendentes de italiano. São coisas distintas, uma é você fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana, pra isso você basta ter um descendente italiano, não precisa falar italiano, ok? Agora, se você é casado com uma pessoa que fez o reconhecimento de cidadania e você como esposo ou esposa desta pessoa, se você deseja se naturalizar italiano, aí sim você precisa falar italiano e ter o nível B1 certificado.